Tudo pronto? Bom dia amigos do canal do FH, um soldado da Amazônia Estamos aqui numa fazenda Onde será o nosso ponto de partida Da Marcha da Saudade 2021 Pelo que eu estou percebendo O nosso percurso mudou Vai ser somente o percurso através selva Não teremos aquela parte fluvial Do lago Puraquequara para o lago Parabéquara Aqui vocês veem pessoas de todas as idades Militares da ativa, da reserva Militares de forças auxiliares Aqui o pessoal da PM Adrian, selva Adrian E o coleguinha do Adrian aqui também Vestido com a farda da PM Todo mundo preparado aqui Rapaz, vocês estão bem aí Estão bem equipados aí Prestou para ele? Cuidado Então meus amigos Tem gente de Manaus Tem gente de outras guarnições aqui Então vamos iniciar Nossa Marcha da Saudade Do ano de 2021 Estamos já pegando a trilha Já tem um pessoal ali Já se deslocando E nós vamos agora Não, essa daí A nossa é essa Tá bom? Vamos então pegar a trilha agora Olha a idade Qual a idade dela, chefe? Um ano e meio É a primeira marcha da saudade dela? É De muitas que virão, se Deus quiser É boa sorte aí Estamos aqui antes de pegar a trilha Vou entrevistar aqui o nosso amigo Ele vai se apresentar para vocês aqui Qual é a atividade que ele exerce Pode falar meu amigo Quem é você? Meu nome é Lauro Irmão Monteiro Moreira Mais conhecido como Suro Cucu Atleta, antemaratonista, né? De ultra resistência De longa distância Hoje nós estamos participando aqui Da Marcha da Saudade, né? Já serviu no SIGS? É reservista no SIGS? Eu sou ex-militar do Exército Já participou de outras atividades Além da Marcha da Saudade Estou vendo aqui A tua mochila É completamente equipada Isso aqui é É de Atividades que você participou, é? Prova Na selva Na estrada Obstáculo, tudo Tem Fora do país, não? Bem De 98 Até 2010 Passivei de prova fora Internacionais Está ok, meu amigo Obrigado, viu? Boa marcha para você Estamos juntos Bom, meus amigos Então nós estamos aqui Entrando na floresta A marcha Vai Daqui das proximidades Da BEI 1 Na AM 010 Até a BEI 2 Que é a estrada Que liga A AM 10 Ao lago Por Aquecuara Onde fica a BEI 4 Então o percurso é esse De aproximadamente 4 quilômetros A primeira marcha da saudade Foi realizada 1º de agosto De 1988 Os seguintes participantes Devem ser reforçados Em vista de sua importância funcional General de brigada Combatente de selva Número 384 Germano Arnoldo Pedroso Comandante da brigada De infantaria Paraquegista E 7º comandante Do SIG Coronel de infantaria Combatente de selva 0199 Kleber da Silva Ventilari Comandante do 1º BIS Capitão de Fragata Fuzileiro naval Comandante de selva 303 Carlos Alberto B Da Campos Comandante do grupamento Fuzileiro naval Serente coronel de infantaria Combatente de selva Número 14 Francisco Hélio Maia Chefe da 29ª CSM E o mais antigo Combatente de selva Participante Sargento R1 Francisco Berto Lima Com 67 anos de idade Um dos primeiros mateiros Do SIG Cabo José Raimundo dos Santos Chagas Francisco Severo De Araújo E Nivaldo Araújo da Silva Fundadores do SIG E integrantes Da primeira equipe De selva do centro Quase todas as unidades De Manaus Estavam representadas SIG Primeiro BIS 29ª CSM Gruplamento FN Manaus Comando 12RM Parque 12 DRMI 12 HGE Salgeral 12ª Cia Polícia do Exército 1ª Companhia Combatente de selva Cia Comando 12RM E 7ª Comara A marcha A marcha foi realizada Na B3 Para a clareira Do avião Na oportunidade Foi realizado O compromisso Da fundação Da Confraria Das Velhas Onças O sucesso Desse evento Foi tão grande Que acabou incluído Nas atividades Anuárias Do centro Em parte Ele foi um pouco Descaracterizado Particularmente Quanto ao itinerário Foram-se estabelecidos Itinerários Mais fáceis Evitando-se assim A exigência física Que foi a grande Motivação Da primeira marcha Lembrança Do exercício Marcha do avião Foram-se criando Itinerários Alternativos Tais como B3 Igarapé do Puracoquara B4 Cujo maior parte Era feito embarcado Este era como utilizado Passeio ecológico Com as famílias Do SIGS Em 1994 Percorreu-se Um digno das origens Rio Preto da Eva Caboclinho Clareira Com resgate aéreo Até a B4 Hoje Percorreremos Um itinerário Que vai nos relembrar Das nossas missões Das amizades Das dificuldades Que vivemos na selva Aprofundando O sentimento De que As amizades Forjadas Nas agruras Da selva Jamais venecem Selva Selva Vamos lá pessoal Lembrando mais uma vez Se precisar Parar por algum motivo Avisar Vamos lá Podem me acompanhar Aqui o rabo de jacu Característico Tem que ter né mano Com a sua fogueira Aqui Fica registrado Então já estamos Aqui na trilha Aqui ó Só os velhas onças Aqui Camisa amarela Hoje é É A camisa Dos velhas onças Aqui o meu Filho Adrien Primeira vez na selva Olha pra cá Adrien Tá gostando meu amigo? Selva Tchau 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 Obrigado.